No dia 30 de outubro de 1999, fez o seu primeiro vale como acordeonista vocalista. É verdade, vamos lá falar sobre isso. E antes de continuarmos e pegarmos nesta deixa, só para terminarmos a nossa conversa da parte anterior, também não podia deixar de falar e mencionar, seria injusto, também a minha participação, a minha presença no Rancho Focólico da Casa do Povo Final Novo. Também faz parte do meu percurso, também enquanto músico. Pegando aqui nesta deixa do meu amigo, realmente sim, no dia 30 de outubro de 1999, fiz o meu primeiro vale. Foi feito precisamente na sede do Rancho do Barreiro. E desde então já são mais de 1.300 bailes. É isso que eu fiquei surpreendido. Desde então já realizei mais de 1.300 bailes, passando pelos distritos de Aveiro, Béjo, Coimbra, Faro, Lisboa, Porto Alegre, Santarém, Setúbal e Viseu. É verdade. 1.300 bailes. 1.300 bailes. Mais uns quantos nesta altura, mas sim. Portanto, o Francisco está receptivo a participarem em festas de casamento, de aniversários, nas aldeias, em todo o lado, desde que o contratem. Desde que o contratem. O resto tem uma página do Facebook, não é? Ou mais que uma, não é? Não, tem o perfil, a página do perfil e tem a página então de músico, por assim dizer, não é? Exatamente. E então podem contactá-lo através disso, não é? Como diz o outro, a gerência agradece. Realmente, 1.300 bailes. Sempre a cantar? Sempre a cantar. Bem ou mal, isso agora fica ao critério de cada um. Sozinho? Sozinho. Sozinho. Nada de... Nada de... Curistas, nem nada de... Sozinho. Sozinho. Sabe que esta... Sabe que isto, o folclore realmente, pelo menos a mim, trouxe uma grande vontade, apesar de não ser uma pessoa que empalga o salto e irrite e tudo mais, tente manter uma certa... Tente ser coerente e respeitada, portanto, o público que está à minha frente, mas realmente um dos aspectos positivos que o folclore trouxe à minha vida enquanto acordeonista, enquanto músico bailo, foi realmente o à vontade que isso deu, não é? Portanto, e é importante depois para todo o meu percurso, neste caso de 20 anos, sozinho e em cima dos palcos. E agora vamos para a pausa das 9h30, pode ser? Acompanó, Acompanó, Obrigado.